Queimei o meu LED Quantum Board Cuidado pra isso não acontecer com você também Por isso, fique atento nesse vídeo atentamente até o final Salve, salve! Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Silva E esse final de semana eu fiz uma cagada aqui Eu queimei o meu LED Quantum Board E eu vou te contar pra você essa história aqui Pra isso não acontecer com você também Pra você não deixar o seu LED queimar também, beleza? Bom, e a história que aconteceu foi o seguinte Eu tava lá cuidando das minhas plantas em fase vegetativa Então eu tinha lá umas plantas na minha estufa de vegetativo Que tava lá uma estufa de 60x60 E lá dentro, nesse momento, eu tava usando um painel Quantum Board Que ele é de 200 watts Porém eu tava usando ele com apenas 1 terço da potência ligada Então ele não tava com os 200 watts ligados totais Beleza, né? Eu tava lá seguindo o meu cultivo normal E pra fazer a fase vegetativa Eu tava ligando o umidificador pra aumentar a umidade Beleza, até aí tudo bem Só que o meu umidificador que eu comprei da última vez Eu tenho que ligar ele manual Então ele não é daquele digital que liga e desliga sozinho E aí o que que aconteceu? Durante o período de luz ligada, a umidade ficava muito baixa Então eu tinha que ligar o umidificador E durante o período de luz desligada, a umidade já não ficava tão baixa Então eu tinha que desligar o umidificador E aí durante esse final de semana, teve um dia no sábado Que eu esqueci de desligar o umidificador na hora que desligou a luz Ele ficou lá dentro do grow gerando umidade lá o tempo todo Quando foi o horário de ligar da luz Eu fui lá pra ligar o umidificador de novo Só que aí na hora que eu cheguei Eu abri o grow assim, que eu olhei lá dentro Tava tudo molhado, tudo molhado As folhas das plantas, a parede do grow, o LED Cheio de água assim por cima Porque era a água do umidificador, né? Que tinha saído ali E aí tinha tanta umidade que ela tava condensando nos lugares E aí beleza, o que que eu fiz? Desliguei o LED, desliguei os equipamentos elétricos Sequei com um paninho Sequei o LED com um paninho e tal Sequei os equipamentos elétricos E aí beleza, pensei Vou deixar aqui algum tempo pra secar Pra não dar problema Porque isso já tinha acontecido antes Molhar, né? Molhar o grow, molhar o LED e tal Isso já tinha acontecido antes Eu deixei secar Quando eu liguei, o LED tava normal Só que aí, nesse sábado, o que que eu fiz? Confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça Pô, era sábado à noite e tal Então eu não tirei o LED pra secar Eu já deixei ele só dentro do grow mesmo Sequei ele com um pano E deixei ele lá mais ou menos uma hora Secando ali durante uma hora Da outra vez que isso tinha acontecido Eu deixei o LED secando por umas 12 horas Então demorou um tempão pra ele secar Dessa vez, eu esperei apenas uma hora Fui lá ligar o LED de novo Liguei ele na tomada Na hora que eu liguei o botãozinho ali De ligar uma parte da potência Deu só aquele estouro Aquele barulhão Tipo um barulho de alguma coisa Quando fecha curto E aí fez esse barulho E o LED já não ligou mais Começou a dar umas piscadinhas assim Aí o... Pum! Queimou o LED Aí eu já desliguei na hora ali Naquele desespero E aí deixei mais um tempo secar Falei, pô, vou deixar secar aqui E depois eu ligo pra ver o que que dá E aí sim eu deixei mais umas 12 horas secando E aí eu fui lá ligar ele pra ver como que tava E liguei essa parte que eu tinha ligado antes E realmente tinha queimado E ficava piscando assim ó Ele fica piscando né Liga um pouquinho, desliga Liga um pouquinho, desliga Porém, eu liguei a outra parte né O meu LED ele tem dois interruptores Em um dos interruptores você liga dois terços do painel Outro interruptor você liga um terço do painel E aí o outro interruptor continuou funcionando O interruptor de um terço Então ó, olha aqui como ficou o LED Ele queimou de um lado Então um lado aqui já era E tudo isso por deixar a umidade ficar muito alta dentro do grow Deixar molhar o LED E ligar o LED com ele ainda úmido Sem ter esperado ele secar corretamente Então pra você evitar que isso aconteça O que você tem que fazer é Evitar a umidade muito alta Ao extremo a ponto de molhar o grow Se acontecer de molhar o LED Você tem que secar ele E esperar ele secar corretamente Pra depois ligar ele Pra evitar que ele queime E se você está montando seu cultivo indoor E quer saber todos os equipamentos Que você precisa usar Pra ter um cultivo correto Conseguir ter flores lindas e resinadas E ficar livre do prensado Clica no link que está aqui na descrição E baixa o ebook gratuito Pra você aprender como montar o seu grow Pra você ficar livre do prensado E evite queimar o seu LED Eu vejo você no próximo episódio Até mais Grande abraço E boas colheitas E aí E aí E aí E aí Obrigado.